E nesse vídeo você vai aprender a como assentar tijolo em terreno inclinado, tá? Em terreno acidentado, assentar de forma que ele fique na parte superior inteira em nível e com tijolo inteiro, tá? Fica no vídeo aí pra você conferir o passo a passo de como eu faço pra descartar tudo embaixo e não deixar descarte de tijolo em cima. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar o nível, tá? Nós estamos com a mangueira de nível onde a gente pegou do muro que a gente já tinha, que é o que eu quero acompanhar, e tiramos num ferro que é a nossa referência. Olha aí, meus amigos, a primeira coisa que a gente faz pra assentar o tijolo aqui no terreno inclinado é tirar o nível, tá? Porque todo esse tijolamento vai ser em nível bem certinho e o que a gente faz? Pegar o nível do que já tá pronto. Aqui vai ser o muro de arrima e já tá pronto aqui, ó, esse nível. Desse nível eu transferi pra lá, aqui, ó. Transferei nesse ponto aqui, ó. Tá? Então esse araminho aqui é o mesmo nível do tijolo. E eu joguei a zero lá, ou seja, essa linha aqui, ó, tá 100% em nível. Só que ela não vai ser o prumo do meu tijolamento. Essa linha aqui é só o nível. Essa segunda linha aqui vai ser o alinhamento da parede e eu ainda vou travar a linha de prumo. Primeira coisa, coloca a linha em nível da altura que você quer. E pra você começar a tijolar, você tem que ter uma referência. Por exemplo, se você colocar um tijolo aqui, ó, e já quiser dar de referência, vai tranquilo. Só que nesse caso eu vou acompanhar o outro tijolamento ali, ó. Vou tirando na trena e vocês vão ver como que a gente faz. Olha só, pessoal, vou começar a tijolar agora. Então a gente tem aquela linha de cima ali, que é o nível. E a gente tem essa linha de baixo aqui, que é onde vai ser o alinhamento da minha parede. Então aquele é o alinhamento e eu tenho que subir em prumo. Então eu vou trabalhar com duas linhas travadas, onde eu não posso mexer. E depois, mais a linha do meu tijolamento. O que eu vou fazer a primeira coisa pra começar? A gente pega dessa linha e mede até o primeiro tijolo, que é a minha referência. Mas no seu caso, se não tivesse uma referência e fosse começar do zero, você me diria. Daquela linha até o primeiro tijolo. Depois, pra fazer na frente, você mede. Daquela linha até dar zero na terra. Eu vou estar fazendo ali e vai ficar melhor de vocês entenderem. Então a gente começa com o primeiro tijolo. Nesse caso, eu estou acompanhando a parede já existente. Se acaso não tiver nenhuma parede, você assenta o primeiro tijolo na parte mais baixa e tira a medida. Aí, como estava um pouco o plano ainda, eu vim descartando no olho e conferindo direto na trena. Então a gente assenta o tijolo com o nível de mão e com a trena. A linha de cima vai ser a minha referência. Então, olha só. Eu meço um lado, vejo se está com uma determinada medida. Vamos dar o exemplo que deu um metro aí. Se deu um metro no tijolo da frente, tem que dar um metro no tijolo de trás nessa primeira fiada. Então eu vou, faço o tijolamento e tiro na trena. Aí eu não usei linha nem nada, tá? Como temos experiência, a gente consegue essa referência. Na segunda fiada, eu já alinhei aonde vai ser a parede. Então eu só preciso seguir no prumo. Então eu faço a mestra na parte que já está começando a parede no prumo. E atrás, eu coloco um ferro para travar a linha, tá? Você pode observar que depois de a gente travar a linha, é só vir descartando tijolo. Mais para frente no vídeo, você vai perceber como que eu travo essa linha, tá? Então nós vamos descartando tijolo tudo embaixo. Por quê? A mesma medida que está na frente, eu deixo atrás. Então agora você vai entender como que a gente faz isso. Então eu vou, faço a mestra do tijolo, prumo bem certinho, deixo no nível, tiro a medida aqui da frente e depois eu transfiro a medida para trás. Certo? Você vai observar nesse momento agora, que eu vou medir e essa medida eu vou transferir para trás. E para travar aonde vai ser a parede certinha, tendo em vista que não tem nenhum tijolamento, como que a gente faz? Eu pego uma barra de ferro, né? Aí estou eu tirando a medida, pego a barra de ferro, vejo mais ou menos onde vai dar a distância. Com o nível de mão, eu colo na barra de ferro. Colando na barra de ferro, eu deixo ela rente com a linha que vai ser o alinhamento da parede. Então esse ferro que eu coloco, ele vai estar prumado. Então eu travo a linha na parte superior do tijolo, aonde que é embaixo, e em cima está a zero na terra. E daí como que eu faço? Eu vou medindo até essa linha ficar na mesma altura do tijolo da frente. Então essas duas linhas têm que ficar paralelas. Se der um metro embaixo, tem que dar um metro em cima. A partir disso, é só ir tijolando, tá? É só dar segmento. Então você está observando como que a gente está tijolando, encabeçando bem o tijolo, tendo em vista que é um muro que vai receber terra. E quando chega no final, nós vamos descartando embaixo. Coloca o tijolo e encaixa. Ah, ficou um gomo sobrando para cima. Sobrou um gomo de tijolo, você descarta um gomo. Na hora que você encaixa o tijolo, que ficou na linha ali dois gomos sobrando de tijolo, você descarta dois gomos. Você vai descartando conforme a necessidade. O interessante é a parte de cima do tijolo ficar o mais próximo possível da linha. Aí eu não capinchei tanto porque não há necessidade. Não vai ficar aparente, não vai ser só chapiscado. Nós vamos impermeabilizar para o lado do aterro e do outro lado vai ser rebocado também. Então eu estou fazendo aqui o tijolamento bonito para ficar, antes de rebocar, antes de fazer o fechamento, ficar bonito. A pessoa chega, olha o tijolo tudo retinho, já vê que dá diferença. Ao invés de você fazer o tijolo inclinado e depois na última fiada querer nivelar para poder acertar em cima. Então todos os tijolamentos que a gente faz, a gente sempre procura descartar embaixo, tá? E aí nós estamos repetindo o processo, ó. Eu medi aqui na frente, estou medindo lá atrás, aonde eu achei a mesma distância. Vamos supor que deu 50 centímetros da linha, eu travo a zero na terra. Com o nível de mão, eu deixo bem prumadinho esse ferro, afundo ele na terra e venho conferindo agora para travar a linha. Travo a linha na frente, estico ela até atrás e vou conferindo a altura para bater bem certinho. Tá? Se deu 50 centímetros na frente, tem que dar 50 centímetros atrás. E assim você nunca vai errar, vai estar sempre nível. Você vai descartar na parte que está a terra. Essa parte que a gente já alinhou, que a gente já nivelou, é só dar continuidade. Você não vai precisar ficar conferindo essa parte aí. Não, aí você esticou a linha, ó, é só vencer no tijolo normal. E eu tenho um vídeo que eu explico como acertar tijolo. Já vou deixar o card aqui em cima, aonde é só você clicar e você vai saber como acertar. Ascentar o tijolo em terreno livre, né? Fez o baldrame, tá retinho, é só subir a parede. Você vai aprender nesse vídeo como assentar esse tipo de tijolo. E o que você tem que tomar cuidado na hora de fazer estiolamento em nível, onde o terreno é inclinado, é com a medida e se a linha está livre, tá? Aqui você pode observar que o começo da massa está bem fininho, ó. E lá, engrossou. E isso aconteceu por quê? Porque a linha enroscou naquele estrivo lá, ó. A gente tirou a medida aqui, tiramos a medida lá, só que a linha estava enroscada. Então aquela parte ficou um pouquinho mais grossa a massa e eu vou ter que ir compensando agora para não ter que retirar a fiada. Mas tem que tomar cuidado com isso. Se for um muro aparente, vai ficar feio. A intenção é o quê? Deixar tudo bem certinho para ficar bonito. Para ficar um muro esteticamente bonito e em nível para poder ter a estrutura. Então todas as colunas têm que ser sempre em plumo e as vigas em nível. Aqui você pode observar que não foi feita uma viga inclinada beirando a terra. A gente jogou pedrinha para não ter contato direto do tijolo com a terra e usamos imprimibilizantes em todas as fiadas, tá? Esse aqui vai ser o ateu que esse muro vai receber. Então em todas as fiadas nós estamos usando imprimibilizantes. Depois para o lado de lá vai ser rebocado com essa massa, aqui também, para depois descer a terra, tá? Então o cuidado que a gente tem que tomar sempre é com essa medida aqui, ó. A linha do nível tem que estar sempre livre. Se você enroscar ela ou ela travar, dá uma diferencinha. E para compensar essa diferencinha que deu por um erro, a gente mantém ele na frente, que eu não posso mexer na altura porque eu quero deixar na mesma distância da parede já existente e para não retirar a fiada, onde houve esse erro que travou a linha, eu coloco a massa a zero, tá? Como a gente tem mais duas fiadas de tijolo, até chegar em cima eu consigo compensar. Ao invés de deixar 1,5 de massa, 2 centímetros de massa, eu deixo 0,5 centímetro. Trabalho com a massa um pouco mais mole, regulo o tijolo rápido, porque quanto mais fina a massa, mais trabalho dá para regular. Se ela estiver mais espessa, a gente consegue regular melhor. Uma distância boa é aproximadamente 2 centímetros de massa e aonde vai o encontro entre um tijolo e outro, eu sempre encosto para a massa engastar bem um tijolo no outro. Assim a gente consegue deixar o serviço maneiro, tá? Não precisa se preocupar se colou ou se não colou. Embaixo vai estar colado porque você assentou em cima e um tijolo ou outro vai estar bem encabeçado porque você encheu bem de massa. Então aí você pode observar que nessa parede, eu já não estou mais indo lá atrás, porque ficou mais forte a inclinação, ficou mais brusca. Então eu fiz tudo a parede para depois fazer esse pedacinho. E nesse pedacinho, como a gente já tem uma experiência, eu nem usei linha. A gente foi fazendo só no olho e na trena. Senta o tijolo, vai conferindo na trena porque o espaço é curto. A inclinação é muito forte. Todo o tijolo beirando a terra teve que descartar. Então a gente vem medindo, conferindo, descartando aonde precisa e assim deixando tudo nivelado. Então o segredo é você deixar nivelado a parte onde vai a terra. Então você deixando nivelado isso, você consegue trabalhar por inteiro. Tem pessoas que esticam a linha de todas as fiadas, só que acaba atrapalhando. Dessa forma é melhor. Você tirou uma medida padrão, você só vem conferindo e conseguindo trabalhar. Tá vendo? Aí já nivelei a primeira parte, é só seguir o fechamento que eu vou chegar na altura que eu quero. Tá ok? Então a dica para agora era essa, tá? Se inscreve no canal aí para dar uma força para a gente. Se ativa o sininho para você estar recebendo mais conteúdos como esse. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, tá ok? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!